Tem cara, né? Tem cara de boazinha? Todo mundo acha, cara. Eu também acho, eu juro pra você. Eu juro que eu tenho cara de boazinha. Às vezes eu fico até preocupada. Cara, minha família inteira acha. Meus pais super acham que eu tenho cara de boazinha. Minha avó... Nossa, minha avó nem se fala. Minha avó... Sou uma santa pra ela. Agora, meu irmão... Meu irmão, eu já não consigo enganar tanto não, tá? Assim, meu irmão, ele é um pouco mais esperto. Talvez ele tenha um pouquinho, assim, de sujeira no coração dele, como eu tenho. Mas aí é só eu dar um agradozinho pra ele. Ele logo acha que eu tenho cara de boazinha. Acho isso muito engraçado, cara. Assim, eu poderia super te contar, tá? Tudo que eu já fiz. Fiz muita coisa legal nessa vida. Coisa que ninguém faria. Que eu acho isso muito interessante. Mas eu não tô a fim de te assustar. Não quero te assustar. Mas é aí que eu te pergunto. Quer ser minha amiga? Não. Eu tô a fixe só... Obrigado.